Após termos ido até Ushuaia, nossa meta agora é ir ao Alasca, para percorrermos todas as Américas de ponta a ponta. Saímos da Hollywood Sign e estava morrendo de medo de pegar as descidas íngremes. Vocês viram no último vídeo como foi? Nossa! Pensava que a gente tinha voltado para o Peru de tanta subida que tinha? A Cris vai colocar aqui no card o link para aquele vídeo. Mas o Cláudio fez um outro caminho para sair e foi muito bom. Obrigada por poupar meus freios. Agora onde nós estamos indo, Vi? É na calçada da Fogo. É isso mesmo, estamos no meio de Los Angeles. Avenida Movimentada, Trânsito. Cidade Grande. Cidade Grande. Mas tem que passar por aqui, pelo menos, né? Aham. Olá. Hollywood First National Building. É o primeiro prédio nacional de Hollywood. Uau. Oh, dinossauro. Olha, se quiser comprar um Oscar, essa é a chance. Ah, se quiser comprar um Oscar, essa é a chance. Ah, tem um lugarzinho aqui, ó. A gente pode comprar um Oscar. E a calçada. Olha só, gente. Perry White. Barry White. É cantor. Ah, aqueles joguinhos que os caras fazem. Sim. Parabas, eu vou na fã. Nossa, calçada da fã. Louis Armstrong. O Patrick Kutzweiss. Nossa, vai até o final, né? Tem um final e até o outro não dá ruim ainda. Tom Hanks. Eu não sei quem é, mas José, José. Você também é José? José, José e José. Quem não sabe, José Cláudio. Tem alguns espaços reservados aqui ainda, hein? Vou colocar o nosso nome. Bom, viu, né? Bom, viu, né? Sofia Loren. Luiz Miguel é um cantor, né? Luiz Miguel é. Gente, vocês... Estive Luiz Miguel. Ah, Estive Luiz. Ah, Estive Luiz. Bom, Gabriel. Eu não pesquisei isso, mas alguém sabe. Ah, alguém riscou aqui para colocar o nome de outro. É. Se existe algum brasileiro aqui na calçada da fã? Será? Eu não sei. Vou pesquisar isso. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, Backstreet Boys. New kids on the block. Jonas Brothers Oh, isso é importante Charles Chaplin KC, essência igual, KC and the Sunshine Bay Bob Marley Bob Marley Bob Marley Bob Marley Não é? Vocês aqui ficaram no final aqui Acabou aqui desse lado E vamos atravessar e tirar uma foto aqui Vem, vamos tirar uma foto aqui Uma panda Disney não podia deixar, né? Walt Disney Ah, um Snoopy A Nira Mas não é a nossa Nira Os Simpsons A gente passou, né? É A gente passou na Casa Inspiração dos Simpsons Se você não viu esse vídeo, eu vou colocar aqui no card Cinna Weaver Embaix Embaix Calder 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 Muita gente Ah, Nicolas Kate Eu filmei isso Ah, o Eric Estrada A gente viu bastante até, né? Ah, o Eric Estrada Olha, esse é o Michael Jackson Tommy Lee Jones Ah, Mickey Mouse Burberry's fries Bruce Wayne E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui onde tem os mais famosos Tá mais movimentado E aí E aí Ah, Robin Williams John Travolta John Travolta John Travolta Ah, Olivia E aí 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 Ah, ali tem umas caras ali, tem umas caras ali. E aqui dentro tem um pequeno shopping. Não dá pra olhar lá dentro do teatro, porque tá fechado, pra entrar lá tem que fazer um tour, né? Tem que pagar pra fazer o tour. É, e deve ter horário certo. É, e deve ter horário certo. É, e deve ter horário certo. É, devecer as caras ali, temer coelho certo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E essa rua não tem fim. E ainda tem que ir pelo outro lado para chegar na rua que a gente... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.